Das coisas que eu passei, só eu sei, só eu sei Do tempo que eu sonhei, eu tentei, eu tentei Até cair a última lágrima, o suor Do amor que te devotei, nada perdi, te superei De tudo que eu te falei, nada guardei Mas nem pensei que seria tão difícil assim Amar mais a mim Mas tudo tem o seu tempo Mas tudo tem seu sabor Talvez o meu paladar Tenha esquecido o quão doce eram Seus beijos, seus lábios Tudo teu, dos desenhos que fiz Te apaguei, me contornei De tudo que escrevi Não lembro o que vi, nem o que sei Só lembro que minha mão acostumou-se ao bolso frio Das canções que cantei Tudo fluiu, o mundo sorriu E do coro que vai E do coro que vai Tenha esquecido o quão doce eram Seus beijos, seus lábios, seus lábios Das canções que cantei Só eu sei Só eu sei Seus beijos, seus lábios, seus lábios Seus beijos, seus lábios, seus lábios E do coro que vai